O Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. O Sertão é sem lugar. O Sertão é dentro da gente. Dizem que... qualquer um vira brabo, valento, corajoso, se puder comer cru o coração da onça pintada. Já ouvi. Que a onça é a pessoa mesmo que encarece de matar. E matar a mão curta, ponta de faca. E não é? Pois então. Por aí se vê... Eu já vi. Um sujeito medroso. Tem muito medo natural de onça. Mas não quer virar jagunço, valentão. É nózinho. Ô Reubá. Reubá. Tem um particular aí que eu careço de contar a você que esconder, mas não posso. Eu não me chamo Reinaldo de verdade. Essa é... É nome apelativo inventado por necessidade minha. Como assim, ué? Cara, é só você não me perguntar por que, ué. E meus fados. Meu nome verdadeiro é... É dia durinho. Guarda esse meu segredo. Eu aguentei aquele... No meu zóio. E recebi um estremecer. Insusto desfechado. Mas que era um susto de coração alto. Aquilo parecia a maior alegria. E eu queria ir pra ele. Pra abraço, né? Mas... Minhas coragens não deram. Dia durinho. Dia durinho. Dia durinho? Dia durinho. Dia durinho. Dia durinho. Dia durinho. Mas é bonitinho isso, não? Parece o nome de passarinho. Mas... Com todo respeito. Seu segredo, viu? Tá selado, tá selado. Não tem volta, não. Dia durinho. Aquilo me pertencia. Certão. O que é isso? O amor? Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, mas... Um descanso na loucura. Riobaldo. Riobaldo. Oi, Riobaldo. Riobaldo. Seja de casa. Lhe dou sossego e fartura. Riobaldo. Ei, Riobaldo. Oi, Riobaldo. Já duri, já duri, já duri meu amor, já duri, já duri, já duri meu amor. Já duri, já duri, já duri, já duri, já duri meu amor. Gosta, né? É disso que você gosta, né? O diabo... Eu nego... Não é que eu gosto de você no mal. Eu gosto, mas só como amigo. Se é o que é, eu tô perdido. Ai, ai, ai. Oi? O que você falou? Não falei nada, não? Ué. E de que modo? De que jeito eu podia amar outro homem? Meu de natureza igual, macho em suas roupas, suas armas. Ele tinha a culpa? Eu tinha a culpa? Pois, diante das doideiras do meu sentimento por Diadurim e da vontade de castigar o Hermógenes, aquele desgraçado que matou o pai de Diadurim, eu resolvi tratar com ele. Otávio. O Deno. Mas a minha ação, minha Nossa Senhora, não dá, marque-me o favor. Meu Deus, me tenha. É o estado do demônio. Cadê? O chão de encruziada dá uma poça aí. Vem o pão. Vem a mão. Vem o chão. E vem o cão. O diabo no meio da rua, no meio do índio. No pé preto. Temba. 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 Nos fãs. Nos fãs, satanás, nos inferno. O canho. O azimfre. O tinhoso. Ele não apareceu, nem respondeu. Mas eu supri que ele tinha aparecido. E foi logo no amanhecer que o bando do Hermógenes iniciou o ataque. E eu sabia que daquela vez tudo não acabava sem um fim. Era tiroteio que durou tantas horas. O furor da guerra tomava certa conta do meu corpo. A cabeça doía forte. E os braços. Um frio tomou conta. Um frio tomou conta. Eu tonteava mais ânsia. As forças se foram. E eu gimi. Gimi feito alma. Perdeu o corpo. Eu conheci o que tava pra ser. Te adorei. Te adorei. Desgraçado. Capiro. Outro traidor dos infernos. Tava te esperando. Olha só o que que se apresenta. Viserro desgarrado. Quero grudar o seu zóio. Na ponta da minha faca. Te adorei. Na ponta da minha eu só quero teu sangue de julho, Hermógenes. Hoje eu vim com meu pai Joga Ramiro. E você só sai daqui morto, remorto e matado, Hermógenes. Aaaaah! No meio da rua, no meio do irmão. Imótuzejunjo! Aaaaaaaah! III! Já tô vindo. Nós vencemos, Tre concerncos. Nathâ Eu vi a expressão de dor de hermógenos, o rosto desfalecendo, aquele corpo grande caindo. E do outro, no meio da ventania, ia durar. A deus dada, pobrezinha. O medo, né? Que Deus a tenha. Eu conheci, e como em todo o tempo, antes eu não contei ao senhor, que Deadorinha era corpo de mulher, moça perfeita. Em mercê lhe peço. Eu não conheço direito a senhora. Não pense que eu sou homem, pedi coisa que eu não sou. Mas eu estou na precisão de abraço. Merce lhe peço. Eu não sei lhe peço. Não sei lhe peço. Acidori, acidori. Não bonito, não passava, acidori. Não é? Acidori, meu amor. Aqui a história se acabou Aqui a história acabada E se eu não acerto no contar É porque eu estou remexendo o vivido longe, alto O senhor entenda Querendo esquentar meu coração naquelas lembranças Ou enfiar a ideia A achar o rumozinho forte das coisas Caminho do que houve Do que não houve É durinho Às vezes não é fácil Fé que não é O senhor acha que eu vendi minha alma naquele pacto Com o diabo? Tem cisma não O que eu muito lhe agradeço é a sua fineza de atenção Amado, o senhor me ouviu E minha ideia confirmou Que o diabo não existe Pois não, não nada, diabo não há É o que eu digo se for Existe Existe É o homem humano Travessia Existe 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 Existe